Bom, então aqui ele colocou no gabarito como se fosse mesmo o denominado chilemifloema. Não é um tecido desenvolvido como nas fanerógamas. Vamos dar uma confirmada, de repente, até procurar essa questão da UEL para saber se ela foi validada. Porque ainda não existe a caracterização de chilemifloema, ainda que realmente são vasocondutores que se diferenciam em carregar a seiva bruta e a seiva elaborada. Bom, aí está falando nas sete, está mostrando uma samambaia e os soros. Em relação à reprodução, é incorreto afirmar. A sincronia entre a fase do ciclo da planta e a estação úmida, ela está sempre numa estação úmida, na verdade, num ambiente úmido. É importante para que os anterídeos, aplóides e flagelados, atinjam o arquegônio. O anterídeo é quem produz os gametas, aplóides e flagelados, que são os anterosóides. Então, olha o detalhezinho. Aqui na B é verdade, o esporófito se torna dominante. Aqui é verdade, os esporangios formam os esporos. E aqui é verdade, o zigoto diploide, que vai por várias divisões mitóticas originais, tecidos vegetativos deste tipo de planta, deste grupo. Então, vamos lá. Ciclo de vida de pteridófitas. Bom, primeiro a gente tem que achar cadê o prótalo, que é o único que vai estar relacionado aqui e aqui. Porque o prótalo é o gametófito, né? Se eu tenho os esporos, eu não vou originar um esporófito, eu vou originar um gametófito. Então, aqui ó, produção de gametas, no gametófito, fecundação. A fecundação origina um esporófito, que origina a produção de esporos, que origina o gametófito de novo, reiniciando o ciclo. Então, letra D. Nove. Em relação às plantas. Angiospermas são plantas que possuem flores e se dispersam por sementes. Right. Gimnospermas são plantas que produzem frutos. Fruto é uma novidade evolutiva das angiospermas, tanto que elas têm flores. Falso. Vamos ver se a gente já pode eliminar algum aqui. A gente vai ficar entre a D e a E. As pteridófitas são um grupo de plantas vasculares sem sementes. Ok. As briófitas são plantas vasculares. Letra D. Viu isso aqui? Você sabe que é pinha. Cepinha é do pinheiro. Se é pinheiro, é gimnosperma. E são os estróbulos, né? Então, letra E. Onze. Feijão, arroz, milho e mandioca fazem parte da dieta básica do brasileiro. Aponte quais deles são monocotiledôneas. Olha, o milho tem que estar aqui, com certeza, e o feijão não tem que estar aqui, com certeza. Então, quando eu estou falando de monocotiledônea, vamos lembrar. Eu estou falando de raiz fasciculada, eu estou falando de nervuras paralelas e ramificadas nas folhas, eu estou falando de flores pentâmeras, eu estou falando de um cotiledône no embrião. A mandioca, ela é uma raiz, e é uma raiz principal. Então, só pode ser a letra E. Doze. Apresento raízes fasciculadas. Então, eu sou monocotiledônea. Sem dúvida. Produzo sementes em ramos denominados estróbilos. Isso aqui só pode ser de uma gimnosperma. Então, se é uma gimnosperma, aqui o que está batendo é o penheiro. Vamos ver se bate os demais. A fase é o gametófito. E são esporófito ramificados, sem produzir sementes. Nossa, é muito estranho ficar lendo como se fosse a planta. As principais etapas do ciclo de vida de um vegetal, encontrado nos dias de hoje, é muito desgraçado isso, nos dias de hoje, estão esquematizadas a seguir. Nele, as letras A, B e C correspondem aos tipos de divisões celulares que ocorrem durante o desenvolvimento desse vegetal. Lembrando, aqui você tem o esporóenia, que aconteceu meiose. É uma divisão reducional. Por que esse celular talvez fica fazendo isso? Aqui eu tenho uma mitose e aqui eu tenho uma fecundação. Várias divisões mitóticas, de novo, até chegar a formar o embrião. Sabendo que a fase dominante do ciclo de vida é o gametófito, identifica o tipo de ambiente frequentemente. Ah, bom, se aqui o gametófito é o dominante, a gente só pode falar de briófitas. Então, né, divisão por meiose e divisões mitóticas. Tanto para formar o gameta, quanto o zigoto formar o embrião. Mantém o número de cromossomos e a mitose, certo? No processo de adaptação ao ambiente terrestre, animais e plantas sofreram modificações morfológicas. Considere a classificação tradicional das plantas em algas briófitas. Cuidado, algas é um ancestral comum. Algas ficam lá nos prototictistas, porque tem algas unicelulares. Tanto que, é, acabei de falar, né, ancestralidade do reino das plantas vem de um grupo de alga. Qual desses grupos independem da água para a fecundação? E qual estrutura permite o encontro dos gametas em substituição à água? Olha, ainda que a pteridófita já seja mais independente da água do que briófita, porque tem a estrutura de condução e o prótalo hermafrodita, quando eu falo de total independência, eu estou falando de fanerógamas. Por quê? Porque elas formam tubo polínico, então elas também são chamadas de sifonógamas justamente por conta disso. E daí fala que, em relação ao transporte de água, é o tamanho das plantas. Então, de novo, as briófitas conduzem a água por capilaridade, né, então a gente já comentou, ela vai atingir o tamanho viável a que essa água atinja. E como a força de coesão entre as moléculas de água não são tão fortes, elas não vão atingir grandes alturas, vai perdendo essa força. E é claro, quando eu tenho uma vasculatura, eu consigo atingir maiores tamanhos. Simples assim. Ângiospermas, assinale a alternativa correta. Os insetos visitam as flores para alimentar-se dos carpelos. Eles se alimentam do néctar, né, e aí, consequentemente, sem querer, eles acabam polinizando porque eles carregam o pólen. As aves que alimentam dos frutos, os carnós, são os principais agentes de polinização. Eles são os principais agentes para dispersão de sementes, polinização e entrega de pólen. Estames longos favorecem a dispersão dos frutos. Estames produz o pólen, ele vai favorecer, basicamente, não só a autofecundação, mas também a variabilidade genética em outras plantas, porque dispersa mais o pólen. A dispersão dos frutos pela água foi uma conquista das angiospermas mais evoluídas. Não faz muito sentido, né? Acho que dispersa menos pela água do que por insetos. O fruto vai ter que ser muito leve, vai ter que ter uma adaptabilidade bem grande. A interação entre plantas, polinizadores e dispersores de semente, em sua maioria, é mutualística. Claro que os dois se beneficiam. Enquanto a planta acaba germinando em mais ambientes ou sendo mais polinizadas, o animal ganha alimento. Aqui pede para estabelecer a relação entre o número indicado no esquema, nome da estrutura e descrição. Então, vamos lá. Eu estou vendo aqui a flor. Então, vamos identificar onde está o ovário. O ovário está no número 5. E o ovário, vamos ver o que é. Estrutura que contém o óvulo. Vamos ver se é o que tem algum... Número 2, letra A. Número 5, número 2 em romanos, né? A única que bate, letra A. Vamos ver se confere. Número 1, nós temos o estigma, que contém o óvulo. Não, está aqui. Estrutura reprodutora feminina da flor formada pela fusão de folhas carpelares. Sim. 1, e que é o gineceu, conjunto feminino da planta, certo? 2, 2 está representando pelas pétalas. E o conjunto que compõe a corola, certo? 3, 3 está lá nos estames, ou próximo disso. E... Está bem na pontinha, é a antera. E aí, dilatação da ponta do filete. Filete é o que segura a antera. Então, está certo também. E 4, 4 é o conjunto, é esse conjunto aqui? Isso, é o conjunto de antera e de filete. Então, isso eu chamo de estame, que é a parte masculina da flor, que é o androceu. Perfeito. 17. Exclusivo das angiospermas, exceto óvulos e sementes, porque as gimnospermas também já já produzem. Já, já, já. Plantas que apresentam autofecundação. Em termos evolutivos, a autofecundação é mais vantajosa, pois garante a pureza das características. Sempre uma variedade genética, a princípio é melhor. Insetos é importante na fecundação cruzada, muito. Que permite maior variabilidade genética, como eu falei. E não só acontece em plantas dióicas, não. Porque existem plantas que têm plantas femininas e masculinas. Elas são bissexuadas. Então, letra D, 2 e 3. As plantas não se loucou... Tá, estão falando das angiospermas. Desenvolveram características que lhes permitiram a ocorrência da fecundação cruzada. Aponte duas dessas características. A atração, né, em relação à corola. E possuir flores diferentes, indivíduos diferentes. Flores masculinas, flores femininas. Uma fala da outra. Vamos lá. A flor é um órgão importante para as angiospermas, na qual se encontram as estruturas que têm processos... Ok. Qual o processo representado em 1? 1 é a polinização, que permite maior variabilidade genética. 2, 3 e 4. Aqui eu estou representando a osfera, o óvulo, né? O ovário. E nós temos o saco embrionário ou núcleos espermáticos. E, no caso, 2, se é o ovário, origina o fruto. 3, se é o óvulo, origina o embrião. E 4, vai originar tanto o endosperma quanto o tegumento das sementes. Agora eu vou cortar para não ficar tão longo.